Direto ao Ponto O governo federal está convencido de que precisa criar algum fator positivo nesse sinal de ano. E claro que a economia brasileira é um dos pontos aos quais o governo mais tem notado que precisa de algo a ser feito. Então o governo quer injetar mais de 20 bilhões de reais no bolso dos brasileiros ainda esse mês de dezembro, ou seja, daqui até o final do ano. Boa parte desses fundos deve ser garantido com o saque das contas inativas e ativas do FGTS. Como todo mundo sabe, o fundo de garantia está sendo liberado, aquela quantia de 500 reais, desde o último mês de julho, agosto, mais ou menos. E existe aí, está só esperando a sanção do presidente Bolsonaro para a liberação de mais 498 reais para ficar aquele salário mínimo para quem tem direito a sacar o fundo de garantia. Então somente esses outros 498 reais está previsto para algo em torno de 23 bilhões de reais, isso aí até mais ou menos o mês de fevereiro ou março. Agora, um outro pacote da bondade também seria exatamente encontrar soluções para as classes mais pobres, para aquelas classes mais carentes. E o governo está liberando quase 3 bilhões de reais, algo em torno de 2,6 bilhões, para o 13º de quem ganha o Bolsa Família. Então ainda tem, durante esse mês de dezembro, quase 3 bilhões por conta do 13º de quem ganha o Bolsa Família para as classes menos abastardas do nosso país. Então vai-se ter o salário, vai ter o benefício do Bolsa Família no mês de dezembro, como também o 13º. Então só aí também vai dar uma alavancada. Para as pessoas mais abastardas, o presidente também está sancionando melhores condições, ou seja, está aumentando o limite de quem faz compra em lojas francas, os free shops, em aeroportos, por exemplo. Ou seja, está aumentando o valor de quem compra nesses free shops, ou seja, nessas lojas de franquia. E por fim, a medida provisória que cria a carteira verde e amarela. Está se esperando uma vez formulada essa iniciativa. A absorção no mercado de trabalho de jovens de 18 a 29 anos. Pretendendo-se aí, segundo o próprio Ministério da Economia, algo em torno de 1 milhão e 800 mil jovens sendo trazidos formalmente para o mercado de trabalho brasileiro. Então algumas medidas que devem injetar mais de 20 bilhões de reais na economia brasileira e de cara, e já falando politicamente, limpar um pouquinho a barra do presidente Bolsonaro. Que depois da aprovação da reforma da Previdência, a imagem dele não ficou muito boa perante aos brasileiros. Então notícia boa, claro, para o comércio e para também a indústria que a gente espera que com esse resultado, com esse dinheiro todo, a indústria também comece a alavancar um pouquinho também os seus números até o final, até os últimos dias de 2019. Esse foi o nosso podcast de hoje. Prometendo-se, Deus quiser, voltar na próxima semana com mais um quadro Direto ao Ponto Economia aqui na TV Diário do Sertão. Direto ao Ponto